Quer saber o que vai ser hoje? Não quer? Pois bem, hoje nós vamos fazer uma coisa assim bacana pra enfeitar a sua cozinha que não vai no chão, isso mesmo. Mas não deixe de dar uma olhadinha no final do vídeo porque tem novidades pra vocês, tá bom? Então assiste o passo a passo e dá um pulinho lá no final do vídeo pra vocês verem as novidades que tem no canal do ateliê Então agora nós vamos fazer, sabe o que? Um protetor pra sua tampa de fogão. Você não queria um pra deixar a sua cozinha linda? Então venha aprender o dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A deleim Lota Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, vamos fazer esse protetor de fogão. Olha só, protetor de fogão você precisa saber a metragem, tá? Da sua tampa de fogão pra você poder fazer. Quando você, se você for quiltar, você precisa deixar um centímetro a mais de cada lado porque o quilte, ele comprime o trabalho, tá bom? Esse aqui, como eu vou colocar viés em volta, então eu não vou dar margem de costura. Se eu não fosse colocar viés em volta, eu teria que dar margem de costura. Como eu não vou colocar, como eu vou colocar o viés, então eu não preciso dar margem de costura. Então esse aqui, com toda a metragem, ele está com 62 por 52. Por quê? Porque ele já está englobado aqui o tamanho do fogão e mais o tamanho que ele vai puxar. Porque depois a gente vai ter que aparar ele todo e colocar do tamanho que a gente quer, tá bom? Então, essa metragem aqui, ela tem 62 por 52. Manta. Essa aqui é R1. O bom seria a manta R2. Mas como eu não tenho no momento, vai a manta R1 e vou usar a cola temporária pra colocar o outro lado. Como é que se coloca a manta, gente? Pega o ferro quente, tá? Deixe sempre uma borda maior, porque o tecido, conforme você vai colocando, ele também vai esticando, tá? Então você tem que cortar a manta sempre maior que o tecido que você vai usar. Então você vai pegar o ferro. Colocou o ferro, demora, conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Por quê? Porque o calor do ferro tem que puxar a cola que está aqui. Como é que você sabe que essa manta é R1? De um lado ela é porosa, porque ela tem cola, e do outro lado ela é um algodão. Então essa é R1. Se ela fosse porosa dos dois lados, seria a R2, tá? Então eu já colei a manta aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acertar, porque eu vou precisar colar essa parte aqui na parte de trás. Então agora eu vou acertar essa manta aqui de acordo com o tamanho do tecido. Pronto, acertei. Gente, nunca corte a sua manta do outro lado da placa, tá? Porque a fibra entra dentro do corte que você está fazendo. Então eu virei a minha tábua, porque esse lado aqui eu quase não uso. Então eu virei a minha tábua para poder cortar. Vou pegar agora a cola temporária. Gente, não em plástico, porque a cola pode manchar, tá? E vou colocar aqui, ó, esse tecido do lado de cá certinho aqui, ó. Ó, por quê? Porque nós vamos quiltar essa tampa de fogão, tá? Então você coloca, agita a cola, tá? Ela tem que ficar geladinha na sua mão. E você vai colocar, ó, o seu tecido aqui certinho. Ó. Colocou o lado, vira. Puxa. E vamos continuar aqui, ó. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Quer entrar em contato comigo? Só rolar a barra aí, ó, que tem meu telefone para vocês adquirirem meus moldes, tá? Adquirirem minha calculadora. Só entrar em contato comigo. Já tem minha loja no Instagram, no Facebook e no site, tá? Ateliê Cláudio Velasco. Dá uma olhadinha lá. Tem meu grupo de WhatsApp. Tem meu grupo no Facebook também, que vocês podem postar lá o que vocês fizeram mesmo. Os produtos que vocês estão fazendo. Tá bom? Pedir conselho, tirar dúvidas, tá bom? Então já sabe, é só rolar a barra aí que vocês vão falar comigo, tá? Feito isso, gente, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão fazer. Vocês podem fazer o caminho de bêbado, tá? Ou vocês podem fazer o quilte reto. Tanto faz. Aí vai de acordo com vocês. Vou fazer o quilte reto porque isso aqui é uma encomenda, tá? Então já que é uma encomenda, a pessoa quer igual ao outro. Então eu vou fazer aqui, ó, na diagonal. A régua não deu, gente? Pega uma outra régua e complementa. Ó, lá da ponta até a ponta de cá. Você vai fazer uma linha reta. Ó. Tá? Uma linha reta. Você vai escolher qual a largura que você vai fazer essas linhas. Eu costumo fazer de quatro em quatro porque eu acho que fica mais bacana de quatro em quatro, tá? Quanto maior, mais larga a linha, menos trabalho você tem. Quanto mais estreita a linha, mais trabalho você tem, tá? Ó, então eu vou fazer aqui de quatro em quatro. Essa canetinha aqui, gente, é a canetinha que apaga com o ferro. Então não tem problema. Tem um giz também, gente. Eu ainda não consegui comprar esse giz. Que ele apaga com o ferro também. Tô querendo comprar porque quando eu vou trabalhar com a cor preta, fica complicado trabalhar com as canetinhas. Tá? Aí eu trabalho com lápis de giz. Mas ele é muito chatinho de tirar. E tem esse giz que sai com o calor do ferro. Assim que eu comprar, eu mostro pra vocês. Tá bom? Tá bom? Ó. Você vai fazer as linhas nesse sentido. Depois você vai fazer as linhas nesse sentido. Tá? Essas linhas aqui, gente, você simplesmente vai passar um ponto reto em cima delas. Isso é o quilte reto. Ou se você preferir, o matela C. Né? Muita gente chama de matela C. Então você vai passar aqui, ó, as linhas. Você pode escolher uma cor aqui pra cima que sobressaia. Tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, um bege. Tá? Uma linha de bordar bege. Você pode colocar na cor. Eu vou colocar na cor mesmo porque eu não quero que sobressaia. Tá? Então depois que você fizer esse lado, você vai inverter e vai fazer desse lado aqui. Aí vai ficar tudo parecendo os biscoitinhos. Pulo do gatinho, gente. Conforme isso aqui tá tudo quadriculado, quando você vier aqui passar a máquina aqui, ó, você vai encontrar uma outra linha indo pra lá. Então não tire a máquina. Ó, não tire a máquina daqui. Para aqui e vai pra lá. E vai fazendo assim, ó, de acordo com o desenho. E você não vai precisar tirar a máquina e ficar arrematando o tempo todo. Tá? Então eu vou fazer isso aqui. Vou passar na máquina. Gente, alfineta. Depois que você fizer isso aqui, alfineta. Por quê? Porque isso aqui é muito grande pra sua máquina. Então você vai ter um manuseio muito grande, principalmente quando fizer essas aqui do centro. Então pode ser que as pontas descole. Então coloque os alfinetes pra que não saia da posição que você quer. E o trabalho fica um trabalho limpo, tá? E bonito. Ok? Pulinhos do gatinho, hein? Fiz uma tela C, ó. Tá? Olha só. Como eu falo pra vocês que encolhe, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu coloco aqui na placa e coloco o tamanho que eu quero. Tá? Porque ele, com certeza, ele está todo torto. Por quê? Puxa de um lado, puxa do outro. Agora eu acerto. E não vou acertar mais. Tá? Ó. Vou acertar ele todinho aqui. Aí já vou passar pra faixa. Gente, a cliente, ela quer essa faixa aqui, ó. Que a gente compra pronta. Essa faixa aqui, em loja de artesanato, de tecido, tá? A gente compra pronta. Então, ela vai ter uma faixa aqui em cima e outra aqui embaixo. Ó. Vão ser assim. Duas faixas aqui divididas aqui. Porque aqui vai levar uma dobra, que é onde entra aqui, ó. No fogão. Tá? Então, essa parte fica em cima quando o fogão estiver fechado. E essa parte aqui fica aparecendo quando o fogão estiver aberto. Tá bom? Então, vou acertar. Vou ver qual tipo de frufru que eu vou colocar aqui em volta. Tá? Uma renda, um viés, um debrum. Qualquer coisa que você queira colocar aqui pra enfeitar aqui em volta e fazer um acabamento. Isso vai de acordo com vocês. Tá bom? Tem que centralizar isso aqui, bonitinho. Tá? Então, eu vou refilar aqui, centralizar e ver qual o trabalho que eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Cortei isso aqui porque ele é grande, ó. Aqui, ó. Quem quiser colocar ele da largura, pode colocar. Mas eu cortei porque eu achei muito grande, tá? E a pessoa também quer que corte. Esse aqui ficou com 35 por 9, tá? Dobrei no meio, dei o pique e achei o meio daqui das duas faixas, ó. Aqui a mesma coisa. Tem 50, marquei 25, tá? Porque aqui vai servir, ó, de meio pra mim. Aqui em volta, eu posso colocar uma cianinha, ó. Posso colocar um falso passafita, posso colocar uma renda, posso colocar o que eu quiser, gente. Aí vai de cada um, tá? Então, eu devo colocar esse aqui, ó, em volta aqui. Aí aqui eu deixo um espaço, porque isso aqui vai levar uma dobra, né? E vou colocar esse mais ou menos aqui, ó. Aqui em cima. Porque quando eu virar essa parte aqui pra dentro, a dobra vai ficar nessa marca aqui, tá? E esse aqui fica, então, pra cima, quando a tampa do fogão estiver fechada. E esse aqui, quando a tampa do fogão estiver aberta, tá certo? Então, eu vou pregar aqui, ó, esse falso passafita e esse aqui e já mostro pra vocês. Tem que fazer nada, gente. Se você só tem que pregar, aqui embaixo não precisa, porque aqui embaixo vai o viés, tá? Ou se você quiser, aqui embaixo você pode colocar uma renda, tá? Aí, gente, o enfeite aqui é de acordo com vocês. Não quer colocar nada? Não coloca. Passa um viés em volta e tá tudo certo. Tá bom? Aí é com vocês. Quer colocar aqui no meio? Também pode colocar aqui. Faz um pet aplique aqui no meio e faz uma aplicação aqui, tá bom? Mas você não pode se esquecer nunca, sabe de quê? De compartilhar meu vídeo, de dar like e de se inscrever no meu canal. Ha-ha! Tá bom? Dá uma roladinha aí na barra aí que vocês vão ver meu telefone se vocês quiserem algum produto meu. Dá uma olhada na minha loja, no Instagram e no Facebook, porque tudo que vocês estão vendo aqui tem lá pra vender. Tá bom? Então, adquira meus produtos também. É só rolar aí a barra ou se inscrever no meu Instagram e no meu Facebook. Ateliê Paulo de Avelasco. Agora, sabe o que eu vou fazer, gente? São 11h15. Vou almoçar. Depois eu volto. Fixei essa, tá? Coloquei a linha branca aqui e a linha, né, da mesma quanto o tecido no verso. Agora, vou colocar essa aqui, ó, aqui, deixando um espaço aqui, mais ou menos, de um dedinho, mais ou menos. Tá? Mesmo jeito aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, como é que eu fiz isso aqui, ó? Venho aqui. Aqui, ó. Eu faço o cantinho mitrado aqui, ó. Ó. Certinho aqui. Aí, venho pra cá, prendo tudo no alfinete. Desço. Esse aqui eu vou rodear ele todo. Tá bom? Então, vou fixar esse aqui, ó. Já cortei também no meio. Tá? Aqui a linha. Vou fixar aqui, ó. Deixando um centímetro aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. De distância de um pro outro. E vou colocar essa barra aqui. Tá? Aí, turma, ó. Os dois pregados. Tá? Agora, eu preciso fazer as alças, porque isso aqui, ó, vai baixar aqui. Então, tem que ter alguma coisa pra segurar aqui, ó. Tá? Bem, turma. Vamos fazer a alça pra fechar aqui, ó. Eu fiz aqui esse modelo. Ele tem, ó. Você pode fazer ele com 12 por 4, tá? O que que você faz, ó? Feito 12 por 4. Pega, marca o meio, tá? Do meio, você marca que altura daqui pra cá, ó. 4 centímetros. Ó. Daqui pra cá tem 4 centímetros. Faz uma diagonal e corta, tá? Você já tem o modelinho do prendedor. Chega aqui no tecido, ó. Direito com direito e faz o modelo. Agora, o que você vai fazer? Passar uma costura aqui em cima dessa linha. Aqui não, gente. Aqui você vai cortar, tá? Então, vamos passar aqui, ó. E depois desvirar. E depois desvirar. E depois desvirar. Bem, fiz as duas presilhas, ó. Desvirei, tá? Marquei aqui, ó. Daqui aqui 2 centímetros. E encaixei ela, ó. Rente aqui, ó. E encaixei. Os dois lados. Se você dobrar assim, ó. Você tem que ver que os dois lados ficaram iguais, tá? Na mesma posição, tá bom? Então, você vai passar agora uma costurinha aqui bem na beirinha e aqui bem na beirinha. Tá? Aí, fechamos essa parte aqui. Passei um zigue-zague, gente. Que fica melhor do que você passar um ponto reto, tá? Então, já prendi aqui, ó. Já tá preso aqui. Agora, nós vamos passar o viés. Você pode fazer o viés de tecido. Tá? Ou você pode fazer o viés. Ou você pode fazer com o viés já pronto, ó. Eu vou fazer com o viés de tecido. Eu vou cortar o tecido. E vou fazer, tá? Eu acho que ele fica mais maleável e melhor do que fazer com esse viés aqui. Então, vou cortar as faixas de 5 centímetros. Tá? Vai ficar uma borda aqui maior do lado de cá. Vou fazer uma borda maior do lado de cá. Então, eu vou fazer uma faixa de 5 centímetros. Bem, turma. Eu ia fazer faixa de 5 centímetros, mas decidi fazer de 4 pra ficar bem bacaninha, tá bom? Não ficar uma borda muito larga. E vou fazer do mesmo tecido, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer esse lado e aquele lado lá e depois eu faço esse lado aqui. Então, você vai pegar, ó, do lado que supostamente é o avesso. Direito com direito. Ó, tive que fazer emenda na faixa, tá? Como é que você faz essa emenda? Você pega direito com direito, ó. Direito com direito. Uma na horizontal, outra na vertical. E você vai passar uma linha aqui, ó. Daqui, dessa ponta aqui. Não consegue? Passa uma risca aqui, ó, pra você andar certinho aqui em cima. Tá bom? Aí, depois, você vai, ó, desvirar aqui e cortar o excesso que vai sobrar aqui. Tá? Assim, ó. Ó, você costurou, não costurou? Você vem aqui, corta o excesso e depois você desvira. Fica assim, tá bom? Isso se você precisar emendar. Se não precisar emendar, toca o burro pra diante. Ó, direito com direito. Não vai precisar deixar sobrar aqui do lado, tá? Você vai colocar certinho. O lado de cá. E o lado de cá, ó. Duas faixas. Com um pezinho de máquina aqui, tá? Prendi aqui, ó. Tá vendo, ó? O acabamento, como é que fica? Como é que eu fiz, né? Botei aqui o direito com direito. Passei, ó, a máquina. Vim com o ferro, bati a costura. Depois, vim com o ferro de novo, ó. Fiz uma dobra. E agora, faço outra dobra e bato o ferro de novo pra ficar. Agora, eu simplesmente passo aqui uma costura. Como eu passei aqui, ó. Você pode passar uma costura comum, uma costura decorativa aqui. Aí, é com você, tá bom? Então, aqui vou passar a costura e vou vir com outra faz. Não deixei aqui, ó. Ó, se tiver sobrando aqui, você acerta. Tá? Porque nós vamos vir aqui agora com essa faixa aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que... Vamos ter que deixar um pedacinho. Que nós vamos dobrar agora. Ó. Você vai vir aqui, ó. E vai dobrar um pedaço aqui. E vai começar aqui, ó. Dobrado aqui, tá? Quando chegar aqui no final, ó. Você vai dobrar também um pedaço. E vai costurar. Tá? Porque quando a gente, ó. Bater a costura pra cá. Bater a costura pra cá. Nós vamos fazer aqui, ó. O acabamento, ó. Tá? Bem, turma. Terminei os cantinhos, ó. Tá? Agora, o acabamento. Que é como nós vamos segurar essa parte aqui, ó. Nossa aba, tá? Ó. A aba ficou aqui com o acabamento perfeito. Tá vendo? Agora nós vamos dobrar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Você escolhe o local. O nome disso aqui é tic-tac. Vou usar com balancinho. Tá? Vou colocar aqui, ó. Bem no meio. Ó. Coloquei aqui bem no meio. Pego aqui, ó. Coloco aqui. Esses dois aqui, ó. Um é grande e um é pequeno. Pra um encaixar dentro do outro. Tanto faz. O que você vai colocar em cima, o que você vai colocar embaixo, tá? Vou colocar o grande aqui embaixo. Agora, eu aperto, ó. Pronto. Tá colocado. Aí. Vou dobrar aqui, ó. Vou vir com ele aqui agora. E vou marcar o lado de cá, ó. Aperto bastante, gente, pra poder marcar. Aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó. Onde eu marquei, faço um círculo. Tá? Venho com o outro, com a ponta aqui, ó. Com a ponta. E vou varar aqui, ó. Bem no meio desse círculo. Que eu fiz. Porque é aqui que eu quero que o botão fique. Tá? Pego esse botão. Faço a mesma coisa que o outro, ó. Coloco ele aqui na base. Esse botão é de 10 centímetros. 10 centímetros, olha aí. É o tamanho 10, tá? Ó. Tem tamanho 12. Coloquei aqui, ó. Agora, ó. Fecho. Ó. E pronto, ó. O que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse lado aqui, ó. E já está pronto aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar esse lado aqui e já encerro o vídeo pra vocês. E aí? Gostaram? Vai ficar bonito a sua cozinha ou não vai? Diz pra mim. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e compartilhe muito, gente. Clica aí, tem sempre um amigo querendo fazer um protetor de fogão ou me conhecer. Isso mesmo. E agora, o ateliê Cláudio Velasco está com o site pra você adquirir os produtos que eu confecciono aqui no meu ateliê. Isso mesmo. Tem também no Instagram e no Facebook a lojinha. Tem o grupo do WhatsApp e tem o grupo do Facebook pra vocês conversarem lá, trocarem ideias, colocarem os seus projetos, tudo que vocês estão fazendo lá pra eu poder dar uma visorada, tá bom? E não esquece, gente, aqui no meu ateliê, se quiser me conhecer, é só dar um pulinho aqui. Tudo, tudo, tudo aqui embaixo. É só rolar a barra aí pra vocês verem o endereço, pra vocês verem o telefone, o site. Vocês vão saber tudo só rolando a barra aqui embaixo, tá bom? Vou mandar uns beijinhos rapidinho, porque senão o povo fica triste comigo, tá? Ó, a Edir de Monte Carmelo, Minas Gerais. A Célia de Ouri-Uri, Pernambuco. A Rosa Seixas de Vitória Espírito Santo. A Lourdes de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. E a Jânia de Luiz... E Luiz de Fora, olha, gente. A Jânia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Gente, ó, um beijo lindo no coração de vocês, tá bom? É isso aí. Agora vamos ao que interessa, como é que ficou o trabalho terminado. Aí, ó, coloquei os dois puxadores. Vocês podem também colocar pra eles abrirem do lado de cá. Aí vai tudo com vocês. Ó, esse fulfinho que eu coloquei, tá? Mas se vocês não quiserem colocar, é só colocar o viés também. Se quiserem colocar uma barra maior, também pode. Aí vai tudo a ideia de vocês, tá vendo? Tanto um lado quanto o outro, fica lindo, filha. Gostado, né? Vou enfeitar a cozinha no pão. Olha a foto, olha a foto. Bateu? É isso aí, gente. Muito bem. Vou ficando pra mim. Um beijo lindo no coração de todos vocês, ó. Eu fui, mas eu volto. Um beijo lindo no coração de todos vocês.